E assim, em que momento da tua vida que você falou, tá, você falou que você virou professora, também se formou, né, formou na USP e tal, foi ser professora, em que momento que a política te puxou, assim? Não que eu imagine que você tenha estado muito fora da política desde esse começo, mas... Foi durante a união? É, não, mas você sabe que eu nasci no interior, na verdade, sou de Presidente Prudente, morei lá até os 17 anos. É, que é uma cidade de 250 mil habitantes, a 530 quilômetros de São Paulo, então é outra dinâmica, então lá não tem muito por onde militar, se envolver politicamente, não sou de família de políticos, foi na universidade, eu me mudei pra São Paulo, e tem um movimento estudante que foi muito atuante na USP, né, histórico e tal, e foi por ali que eu comecei a me envolver. Mas eu não tinha uma pretensão parlamentar da política institucional, era mais uma militância de manifestações, depois eu comecei a organizar coletivo feminista, era um pouco por aí. Eu me filiei ao pessoal em 2011, e aí eu fui ser candidata em 2016, a vereadora. Caramba! Mas assim, sem demagogia, foi sem pretensões, assim, não foi um troço, ah, vou ganhar, não sei o quê, foi uma campanha bem modesta, mais entre os meus amigos, e eu lembro que era até um pouco piada, principalmente por parte do NBL, dos caras mais de direita na cidade, porque eu fui a menos votada dos vereadores eleitos, eu fui a 55ª a entrar, porque eu consegui que de fato teve consciente eleitoral, o pessoal teve muitos votos, eu tive 12.500, que pra uma eleição em São Paulo é pouco, né, assim, comparado com vários outros, que entram com 100, com 40, 50 mil votos, consegui entrar por conta disso, foi a eleição que a Erundina foi nossa candidata a prefeito. Ah, e aí ela puxou muita gente. Quando a Erundina foi eleita, ela acabou puxando, é, eu lembro bem dessa. É, e aí deu certo, estava lá, e bom, depois, dois anos depois, me lancei como candidata a deputada federal, e aí era um pouco diferente, porque mais gente já me conhecia, né, porque eu já tinha um mandato de vereadora, na época, uma forte oposição ao então prefeito João Dória, é, um mandato jovem, feminista, e com uma linguagem de rede, que eu acho também que foi o que possibilitou essa projeção, que me, foi possível ser deputada federal, mas veja, foi uma trajetória meio rápida, assim, meio inexplicável, inesperada, meio fenomênica, eu poderia dizer, mas tem grandes pretensões, juro pra você, hoje eu tô entendendo, tal, tô aqui, tenho certeza da responsabilidade, o que significa, mas no começo foi uma loucura, minha vida virou completamente da vez, eu era, enfim, ainda sou, né, uma servidora pública, acordava, trabalho, voltava, tinha ali a minha militância, de uma hora pra outra, eu falei, meu Deus, eu tenho um mandato na cidade de São Paulo, o que eu faço? O que o vereador faz? Eu comecei a entender um pouco da responsabilidade dos limites também, né, da política. E assim, tipo, você, então você já tava lá na militância, tava dentro do partido de alguma forma, alguém falou, Samia vai, ou você tava num tipo de fila, como é que funciona isso pra você sair como vereadora e tentar esse mandato, assim, de primeira, assim? Sim, acho que pra cada um é um processo, né, eu sei de gente que se filia já querendo ser parlamentar, porque às vezes as pessoas já conhecem anteriormente, ou porque tem um trabalho político orgânico, que é a liderança de algum movimento, e portanto, na esquerda isso é muito comum, né, liderança sintética, ou liderança de algum movimento. No meu caso, eu faço parte de um coletivo dentro do pessoal, era um coletivo principalmente de juventude e feminista, né, o coletivo Juntas. Agora eu tô um pouquinho mais velha, ainda com 32 anos, mas na época eu tinha 20, 19 anos, quando eu comecei a... Quando, acho que parou, peraí. A gente tá te ouvindo, a gente tá te ouvindo e te vendo normal. Quando eu comecei a... Maravilha, que pra mim deu alguma falhinha. Quando eu comecei a participar. Mas a gente, geralmente, fazia campanha de outras pessoas, a gente apoiava outras campanhas. Foi em 2016 que, desse coletivo feminista, a gente... Foi um coletivo, por que não uma candidatura jovem feminista pra São Paulo? Porque tem isso como mote. Eu lembro que a gente teve um mote que era São Paulo pras mulheres, olha só. Que era uma ideia de pensar que a cidade era excludente, pra mulher jovem, mulher trabalhadora. Se você pensasse no transporte, no acesso à educação, ao serviço público e ao parlamento, a mulher sempre era excluída. Então, foi esse mote. Eu falava basicamente de feminismo, ainda falo muito, mas em 2016 era disso simplesmente que eu falava. E acabou dando certo. Veja, teve uma expressão eleitoral, política disso. E nos pegou realmente de surpresa. Então, se eu puder resumir, era pra apresentar uma ideia, apresentar um trabalho, construir o nosso coletivo e, quem sabe, acumular pro futuro, sabe? Era um pouco uma perspectiva meio sonhadora, mas à distância. Ao longo da campanha que a gente começou a ver que tinha força. É, não, porque, assim... Porque isso tudo achava interessante. Uma menina jovem, uma desmolecada jovem também ali fazendo campanha. Achava muito legal, eu acho. Assim, chegou pra mim, por exemplo, se você tem uma ideia. Na época, né, você teve 12 mil e poucos votos e, tipo, cara, chegou na minha galera, sabe? A tua campanha, de alguma forma, chegou na minha galera. E, assim, de fato, acho que foi um ano especial também pro pessoal em si, né? Acho que foi um ano de expansão, acho que em vários... Eu não tenho número, não sei exatamente. Mas que começou um nível de expressão muito forte que culminou em dois anos depois em ter a maior bancada de deputado, né? Tipo, que foi com você e com uma galera que entrou junto na última, né? E aí, assim, pra quem, pra quem, pra as pessoas... Foi um ano de virada. Foi um ano de virada pro pessoal. Foi um ano muito forte, né? Assim, e parte disso é dessa estratégia de pegar alguns nomes que já eram fortes nas suas regiões e jogar a galera pra deputado. Foi meio que essa ideia ali de pegar pessoas que já estavam construindo uma galera, construindo um... Né, um... Não sei se fala público. Como é que fala isso? Eu não sei. Um eleitorado, né? Um eleitorado, eleitorado. Um eleitorado, de Moura. É, construindo um eleitorado e jogar essa galera pra deputado, foi meio que isso que culminou esse trabalho? Olha, em 2018, a gente tinha um desafio, a gente ainda tem, que é o da cláusula de barreira. Foi feito uma reforma política que obriga os partidos, dependendo do ano, a eleger um determinado número de deputados ou determinada porcentagem de votos em cada um dos estados, para que continue tendo acesso a fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, para que seja um partido como os demais, né? Não caia numa ilegalidade, digamos assim, né? Não fique um partido marginal, que não tenha capacidade de disputa e de aparição. Então, em 2018, era essa um pouco a orientação. Todo mundo que tinha mandato, alguma expressão, algum eleitorado, que saísse para ajudar no quociente eleitoral do pessoal. Então, a minha pretensão em São Paulo era um pouco essa. Por aqui, nós tínhamos dois deputados, que era a Ivo Valente e a Luísa Erundina. Eu pensava, se o pessoal fizer três, a gente for muito bem, eu acho que eu posso ser a terceira, por conta da localização que eu estava, né? Porque eu era vereadora da capital, então tinha alguma projeção. No fim, muitas coisas aconteceram em 2018, né? Foi a eleição que elegeu o Bolsonaro. Foi a eleição do ele não. E foi uma manifestação profundamente feminista, né? Contra o Bolsonaro. Então, foram muitos elementos que acabou me... Imenta. Foi a maior manifestação feminista da história do Brasil. Acho que foi uma série de coisas. Eu estava no mandato em São Paulo, que teve visibilidade por conta de alguns temas. Teve o tema da Farinata, do João Doria, que eu não sei se vocês vão se lembrar. Meu Deus! Mas o nosso mandato acabou... Que loucura, né? Tive alguns embates. É, assim, surreal, mas isso acaba se projetando, né? E as pessoas esquecem, né? Alguns embates foram no DNL, fortalecimento com os servidores de São Paulo. Então, reuniu quanto fez, que eu tive 250 no voto. Foi muito surpreendente. Foi muito mais do que eu esperava. Foi rápido, né? De 2016, imagina, de 12.500 para 250.000. Foram 20 vezes mais votos. Mas isso aconteceu em vários lugares do país, assim, perfis, que tiveram muita expressão no pessoal. E a gente tem uma bancada de 10. Agora, em 2022, a cláusula de barreira segue um problema. A gente precisa eleger 11 deputados. Pode parecer pouco, né? Você fala, pô, o PL tem não sei quantos, 50 e tal. Mas, para um partido ideológico, que não recebe grana de empresário, de banqueiro, 11, não é simples, gente. Porque os caras fazem essas coligações imensas com qualquer um. Vende a alma para o diabo. Doze horas de TV por dia. Faz de tudo, bota dinheiro de lado de mão. Exatamente o dia inteiro, você fica vendo esses caras do MDB na televisão. A gente ali é um horarinho, a mídia hegemônica, de maneira geral, não usa as fotos, a gente não faz amplas coligações, não recebe dinheiro, deixa ser uma atribuição. Não é tão simples eleger 11 deputados. E é por isso que agora também a gente vai ver a chapa forte do pessoal em São Paulo e em outros estados, que é para poder passar por esse pesadelo da cláusula de barreira. E aí, será que ele gostou, David? Ah, eu acho que sim, né? Foi bacana, foi engraçado, foi interessante, foi... Pô, tem um monte de conversa igual essa aqui embaixo. Procura aí, pode seguir no vídeo, se inscreve e vai no nosso canal oficial. Esse papo que você viu o corte agora tem lá completo no Elementar Show. E olha, esse papo foi bom demais, Marcão. Foi incrível. Nossa, muito bom. Vai lá, cara, aproveita.